Boa noite a todos, são inscritos. Já faz um tempo que enviei um relato do meu tio, e estou aqui para contar a história da minha mãe, da qual fiquei devendo da outra vez. Caso vocês não se lembrem, me chamo Celso. Há poucos meses mandei para o canal do Sam um relato, e fiquei de contar o caso da minha mãe. Ainda hoje ela me conta essa história, que narrada por ela me causa arrepios, mas creio que narrado pelo Sam ficará ainda mais assustador. A minha mãe conta que era década de 60. Ela tinha seus 8 para 9 anos. Muito religiosa como era, não perdi uma missa ou evento na Capela de São José, a única que tinha no pequeno povoado onde ela morava, junto dos pais e avós. Ali era uma localidade conhecida como Talhadinha. Não tinha mais do que 200 habitantes. Um lugar que, segundo minha mãe, só tinha como divertimento ir à igreja, e nada mais. Porém, a vida ali era muito boa. Segundo ela, daria tudo na vida para viver ali outra vez. Mas que hoje, nem se parece com aquilo que era antes. E assim como todo sertão, as coisas por lá eram distantes. Para vocês terem uma noção da casa da minha bisavó até a igreja de São José, dava cerca de um quilômetro. Era uma casa aqui e outra lá no fim do mundo. Era muito distante. Porém, não tinha mal que fizesse minha mãe e a sua família pararem de ir à missa. Não depois daquela noite. Era época de quaresma. Uma conhecida deles tinha acabado de falecer. Estava com uns 3 ou 4 dias. E de costume, minha mãe, sua avó e mãe estavam indo tirar o terço na casa da mulher. Sendo que em toda noite, quem ia deixá-las era o meu bisavô. O avô da minha mãe. Nos primeiros dias, elas não viram ou ouviram nada macabro. Mas por ironia do destino, isso estava prestes a mudar. Era uma noite comum, assim como todas as outras. A única diferença era a lua, que estava cheia, ou quase perto disso. A luz do sertão. Às 6 da tarde, elas saíram para tirar o terço na casa da amiga falecida. E foi meu bisavô que deixou elas na casa da mulher, que ficava ao lado da igreja matriz, a de São José. Elas tiraram o terço e depois jantaram por lá mesmo. E ficaram na espera do meu bisavô. Que na ocasião estava demorando muito. Sendo que isso já era muito tarde. Por volta de umas 8 ou 9 da noite. Pode não parecer tarde para nós, que moramos aqui na cidade. Mas no sertão, isso já é pra lá de tarde. Minha bisavô inquieta, e já querendo ir pra casa, andaria por cerca de meia hora. Mas não ficaria ali na casa da falecida. Pois achava ela que estava incomodando. Então as 3 foram andando por aquela estrada escura. Iluminada apenas pela luz da lua. Elas iam descontraídas e conversando. A minha mãe disse que foi do nada. Quando elas começaram a ver uma coisa de longe se aproximando. Acharam até que fosse o meu bisavô. Mas quando aquilo se aproximou. Perceberam que era o cão que estava em diante delas. Um ser escuro. E muito bizarro. Que corria meio que caxingando. E se aproximava numa velocidade descomunal. Foi questão de instantes. As 3 se encolheram do lado da estrada. Quando o bicho passou. Parou e olhou pra elas. Então puxou minha mãe pela perna. E já ia carregar. Teria tido êxito. Se não fosse pela forte oração da minha bisavó. Que no tom forte. E sem demonstrar medo. Falou assim. Credo, credo, credo em cruz. Na minha frente tá Jesus. Credo, credo, credo em cruz. Na minha frente tá Jesus. Minha mãe conta que sua avó repetiu isso ao menos umas 4 vezes. E o bicho que estava a poucos metros delas. Começou a urrar. Ora berrava feito bicho. E ora berrava feito um homem. Aquilo pulava. Rolava. E jogava terra pro alto. Enfurecido e descontrolado. Até que depois de uns instantes. O bicho parou. Olhou bem pra minha mãe que estava no chão. E logo depois pra minha bisavó. Que estava a cerca de uns 5 ou 6 metros daquela criatura. E então o bicho se pôs a correr outra vez. Se emprenhando na mata que tinha ao lado. E logo depois sumiu. Após o encontro macabra. Minha mãe se levantou e correu no rumo de sua avó. E juntas elas seguiram pra casa. Mas com um olho na estrada. E outro na mata que tinha ao lado. A mesma que a besta fera havia entrado. Ao chegar em casa. Elas notaram que meu bisavô não se encontrava. E segundo contado pelo meu tio. Ele tinha saído pra jogar baralho na casa de um conhecido. Tendo voltado pra casa horas depois. Bem, mas calmas e insegurança foram ver se o bicho não tinha arranhado a perna da minha mãe. Mas aquilo apenas a agarrou e puxou. Ela disse que a mão do lobisomem era peluda. Quente e feito a ambrasa. E era grande demais. Minha bisavó então diz pra minha mãe que aquilo era um lobisomem. E que não entendi o porquê dele ter a atacado. Pois a mesma já era batizada. Temia os castigos do divino. E não perdi um domingo de missa. Mas mesmo assim ainda fui atacada pelo ser. Dizia ela que a oração servia não só pra afugentar o lobisomem. Mas também pra todo mal que chegasse para atacá-la. Bom, desde então. Minha mãe e sua família tiveram um segundo motivo para ter minhas noites. Elas nunca mais saíram sozinhas quando já estava escuro. Sempre estavam acompanhadas de um homem. Ou em um grupo grande de pessoas. Mas graças a Deus que aquela foi a única coisa que lhe aconteceu. E depois disso nada mais lhe assombrou. A minha mãe diz que morou ali até os 17 anos. Que foi quando casou e viu morar aqui na cidade. Mas de vez em vez ia na casa de sua avó. Para visitá-la. Mas que rapidamente retornava para a cidade. Pois segundo como conta ela mesma. Tinha medo que o lobisomem a atacasse outra vez. Obrigado Sam pela narração. É imenso prazer compartilhar essas histórias. E também ouvi-las. Sei que os inscritos vão gostar. Boa noite. Tchau. 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 Olá, pessoal. Vem aqui para contar mais um relato. Dessa vez, esse caso aconteceu comigo. Bom, em uma noite de sexta-feira, eu estava indo para a casa do meu pai depois da minha catequese. Para chegar até lá, tinha que passar por uma descida muito grande, que não tinha poste de iluminação. Eu comecei a descer a rua, só que me senti sendo observado. Fiquei meio paranoico e com um pouco de medo. Também estava eufórico. Quanto mais eu descia, mais longe os postes iam ficando. E, consequentemente, cada vez mais ia ficando escuro. E mais aqueles sentimentos me consumiam. Medo e euforia. Até que escutei alguém andando, bem atrás de mim. Me virei já preparado para correr, mas não era nada. Então achei que fosse coisa da minha cabeça. Na verdade, achei que realmente era. Acho que era só o medo mesmo. Enfim, continuei andando até a casa do meu pai. Um pouco perto do fim da descida. Já chegando em um lugar onde tinha poste de luz, eu olhei para o lado onde tinha um grande campo. Em que havia muito mato. E lá havia algo correndo no escuro. E lá pelo fundo. Era bem grande. E corria sobre quatro patas. Quando vi aquilo, eu saí correndo até o fim da rua. Até que cheguei. Depois corri até a casa do meu pai. Tranquei o portão. E entrei para dentro de casa. E nunca mais vi aquilo outra vez. Boa noite, Sam. Eu me chamo Ricardo Mendes. Tenho 57 anos e moro em Fortaleza. Uma cidade que fica no estado do Ceará. Não sei se você lembra de mim. Mas venho aqui mais uma vez contar outro relato para você. Anteriormente falei do caso do meu tio. Que levou a carreira do lobisomem. E fiquei de mandar o meu relato. Que só agora estou escrevendo para você. A vida corrida na estrada às vezes. Me faz esquecer das coisas. Mas isso que vou contar nunca mais esqueci. Até parece que tudo aconteceu ontem. Uma experiência que além do trauma. Me fez temer pequenos distritos e municípios. E a desenvolver uma série de costumes. Que antes não tinha. Isso foi real, Sam. E por muito pouco não fui atacado por um lobisomem. Eu comecei a dirigir caminhão quando ainda tinha apenas 15 anos. Um paixão que herdei do meu pai e do avô. Que ambos faziam rotas para o Piauí. E às vezes me levava dentro da cabine para conhecer outros lugares. Quando mais jovem gostava bastante de cidades pequenas. Já que essas eram menos movimentadas. E a violência não pairava como acontecia onde morava. No caso, em Fortaleza. Tinha até o sonho de um dia morar num sítio desses de beira de estrada. Uma casinha, minha mulher, estava bom para mim. Mas que pena que esses planos nunca foram para frente. Ou melhor, ainda bem que esse plano não foi para frente. Foi o meu pai que me ensinou a dirigir o caminhão. Quando estava habilitado e com certa experiência. Comecei a fazer algumas rotas para o meu pai. Ele me dizia que fez aquilo. Para me fazer entender o valor do trabalho de um homem. E também porque era o sonho do filho. Eu no caso. Meu pai foi o melhor pai que pude ter. Tinha uma vida conturbada cheia de altos e baixos. Mas era responsável naquilo que fazia. Ele sempre me dava aqueles serviços que eram fáceis. Onde tinha que levar cargas para alguns municípios próximos de Fortaleza. Ele nunca me deixava ir para longe. Ou para outros estados. Mas com o tempo devido a experiência que fui acumulando. E pela sua catarata que atacou. O deixando quase cego. Comecei a pegar todos os trabalhos que eram do meu pai. Que era caminhoneiro particular. Mas também fazia trabalhos para uma certa empresa daqui. Da qual tive o prazer de trabalhar por longos 20 anos. Foi libertador e ao mesmo tempo assustador. Passava por lugares desconhecidos. Conversava com pessoas que nunca vi na vida. E tudo isso sozinho. Pode não parecer. Mas a vida de caminhoneira é muito solitária. Não é ruim. Mas sentia isso quando comecei a pegar cargas para outros estados. Onde tinha que rodar quase o dia inteiro. E ficar dias longe de casa e da família. Pior era quando chegava a noite. Que era apenas eu e a estrada. Vez ou outra passava um carro ao caminhão. Mas logo estava sozinho no meio do nada. Mas fui acostumando e até gostando. Bom. O relato de fato começa a partir de agora. Era o mês de março e abril. Quando peguei uma carga de cimento para levar até São Benedito. Uma outra cidade aqui do Ceará. Era bem próximo comparado a outras cidades que já fui. Era fazer o trabalho e molhar a mão. Mas essa foi uma das viagens mais traumatizantes que tive. Saí daqui de Fortaleza por volta de umas 4 ou 5 da tarde. Uma ida tranquila e sem empecilhos. Cheguei a São Benedito por volta de 9 e meia da noite. Era quase 10 horas para ser mais exato. O descarregamento que demorou um pouco. Mas logo depois da minha noite. Já estava retornando para casa. Indo pelo mesmo trajeto da ida. E foi aí que tudo começou. Primeiro foi uma sonolência braba que tive. Havia momentos que dormia e rapidamente acordava. Era tipo um susto. Também comecei a não sentir o caminhão. Sono e volante. A receita certa para um acidente. E vendo o que causaria um se não parasse. Decidi parar no primeiro lugar que visse pela frente. E para minha sorte, avistei um pequeno povoado a poucas horas de Fortaleza. Não sei dizer ao certo qual o nome. Mas era um distrito de Itapajé. Também outra cidade aqui do Ceará. Quando parei nesse interior já era por volta de umas 2 horas da manhã. Estacionei o caminhão do lado de uma árvore. E fui tentar achar algum lugar para comer. Mas nada estava aberto. Até um restaurante self-service que supostamente funcionava 24 horas. Estava fechado. Então voltei para o caminhão. E tratei logo de dormir. E até que dormi rápido feito uma pedra. Mas meu sono foi interrompido. Não sei informar quantas horas dormi. Mas acordei atordoado e assustado. Pois algo muito pesado pulou dentro do caminhão. Era tão pesado que chacoalhou tudo. E não pensei duas vezes. E já peguei o revólver no porta-luva. E saí do caminhão para ver o que estava acontecendo. Olhei debaixo do caminhão. E também nas laterais. Mas não vi nada. E decidi subir as escadas que tinha atrás da cabine. Para ver se tinha algo dentro do caminhão. Falando agora até me vem arrepios. Pois quando comecei a subir essas escadas. Percebi uma coisa estranha e bizarra. Um bicho? Um monstro? Não sei. Aquilo me observava lá de cima. Apenas com a cabeça para fora do caminhão. Na mesma hora travei de medo. E as pernas pesaram também. Não tive forças para ir para frente ou para trás. Aquela coisa que era muito inteligente se agachou. E correu até o fim do caminhão. Pulou para fora. E ainda olhou para mim mais uma vez. Era um bicho muito diferente. Tinha tronco e cabeça de cachorro. Mas as pernas e mãos não eram de animais. Eram secas e longas. Como de um ser humano. O que dava um aspecto ainda mais esquisito para aquela criatura. Que se movia meio que pulando e cachengando. O bicho depois que olhou para mim saiu correndo para a mata. E naquela noite não o vi retornar. Eu não consegui pegar no sono outra vez. Estava com medo de dormir e aquilo voltar. Mas até que tirei um breve cochilo quando já estava amanhecendo. E pela manhã já assim por volta de umas 10 horas. Saí da cabine. E fui tomar um café para logo voltar a minha cidade. E para minha surpresa o restaurante estava aberto. Fui até lá e pedi um bolo com café. Paguei a comanda. Eu fui até o banheiro para me aliviar. E ouvi dois homens conversando sobre uma história cabulosa. E bem estranha. Um dos homens dizia assim. Tu tinha que ver aquilo. Era que nem um cachorro. Mas era maior do que eu. Já apareceu na lagoinha. E também no camarada. Não vai demorar para o bicho aparecer aqui também. Fiquei espantado ouvindo aqueles homens conversando sobre aquilo. E pelas características. Só podia ser a mesma coisa que vi. Um lobisomem. Não quis entrar em detalhes. E nem puxar assunto com eles. Me aliviei no banheiro e logo depois voltei para o caminhão. Não queria ficar ali outra noite. Para ver aquilo outra vez. E saí na direção da minha cidade. Assim que cheguei em casa. Capotei na cama e dormi. E decidi não contar essa história para ninguém. Senti vergonha de contar sobre isso até para os meus pais. Mas após um tempo. Eu abri o jogo. E falei com ele sobre esse caso que presenciei. Do lobisomem de Itapajé. Eu passei outras vezes por aquele trecho da estrada. Parei algumas vezes nesse mesmo interior. E até já dormi para ver se vi aquilo novamente. Mas aconteceu apenas uma vez. Hoje agradeço a Deus por aquela criatura ter me ignorado. Pois se quisesse era só pular e me pegar a qualquer momento. Pois ele me viu e eu não vi ele. Sabe-se lá desde quando aquilo estava me observando. Só esperando o momento certo para aparecer. Talvez me observava desde quando cheguei naquele interior. Boa noite a todos. Eu me chamo Sávio e moro em Jacarezinho. Um município que fica no estado do Paraná. Irei contar uma ocorrida que aconteceu comigo há algum tempo atrás. E que lembro como se tivesse acontecido ontem. Pois o bicho que vi naquela noite. Parecia ter saído de um filme de terror. Tudo aconteceu em 2012. Na época eu ainda trabalhava com mudanças. E dentre tanta gente que prestei meus serviços. Conversei e escutei várias histórias. Desde histórias felizes. Até aquelas que assustam qualquer um. Sempre fui um pouco medroso para essas coisas. Pois quando era pequena minha avó sempre falava. Que era de noite que o mal corria pelo mundo. E sabe quando você acha que nunca vai acontecer com você? Pois é. Eu achava o mesmo. Mas naquela noite eu me bati de frente com um lobisomem. Especificamente em 2012 aqui na minha cidade. Jacarezinho. Tivemos vários casos de lobisomem. Inclusive teve gente que gravou a criatura. Outros até tiraram fotos. E até gravaram o barulho que ele fazia. E posso afirmar com toda certeza. Que algum desses são verdade. Pois eu mesmo escutei e vi aquela criatura. E confesso que nunca vi nada igual. Coisa que ainda hoje me causa vários pesadelos. No dia do ocorrido eu tive duas mudanças para fazer. E iria fazer da seguinte forma. Pela manhã faria uma mudança. E no período da tarde faria a outra. Só não contava que naquele dia teriam vários imprevistos. E atrasia as duas mudanças. E foi isso que culminou para eu ver aquela horrenda transformação. Na manhã daquele dia eu estava fazendo a mudança de uma senhora. Mas não contava que teria que fazer duas viagens. Pois meu pneu tinha furado no meio da mudança. E demorou mais de duas horas só para arremendar. Pois ainda tive que esperar a minha vez na oficina. Com isso as horas foram se passando. E uma coisa que iria demorar cinco horas para se fazer. Acabou demorando oito. E só às três da tarde que fui fazer a segunda mudança. Mas novamente tive outro atraso. Pois a dona da casa vendo que não cheguei na hora marcada. Decidiu sair. E não sabia onde a mesma tinha ido. E só às quatro e meia da tarde que ela chegou. E assim pude fazer o meu trabalho. Terminei tudo por volta de nove e meia da noite. E acho que tudo aquilo que me ocorreu foi uma obra do destino. Pois nem ia abastecer meu carro naquela noite. Porque estava muito cansado. E queria ir logo para minha casa. Mas como já disse, foi uma obra do destino. Pois me bateu a ideia de abastecer o carro. E só depois ir para minha casa. Então segui para um posto que fica bem afastado daqui. Pois lá a gasolina estava muito barata. E apesar da distância, valia muito a pena abastecer lá. A minha ida tudo ocorreu bem. O problema foi na minha volta. Onde aquela besta estava na beira da estrada. Mais ou menos por volta de dez e meia da noite, eu saí do posto. Pois estava lá comendo um lanche. E nem passava por minha cabeça que veria aquela criatura. Entrei no meu carro e segui de volta para casa. Foi quando bem no meio do caminho avistei um homem sem roupas. E correndo na beira da BR. Eu com pouco de receio de ser assaltado, reduzi a velocidade do carro. E fiquei de longe vendo aquela esquisitice. Ainda cheguei a pensar que ele tinha sido vítima de um assalto. Pois para estar ali naquelas condições, a única explicação seria essa. Mas não. Pois ele se virou para mim duas vezes. E não pediu por ajuda. Só continuava a correr pela BR. Foi quando ele caiu pela primeira vez. E na mesma hora deu um grito muito alto. Era de gente mesmo. Mas logo o homem se levantou e continuou a correr. Mas ele não chegou a correr muito. Pois a cerca de uns 10 metros, novamente teve outra queda. Seguida de um segundo grito. Só que aquele foi mais alto. E num tom mais grosso. O homem fez isso por umas 4 vezes. Já que na quarta vez ele não se levantou. E ficou no chão gritando. E gemendo. Mas já não era como uma pessoa normal. Pois parecia um animal agonizando de dor. E só aí que percebi que aquele homem. Estava virando um lopsom. Na hora me arrepiei todo. E acelerei meu carro para poder seguir o caminho de casa. Mas assim que passei do lado daquele homem. Vi que ele já não era um humano normal. Pois suas pernas estavam tortas. Pareciam quebradas. O seu corpo estava cheio de pelos. Além da sua cabeça que estava grande demais. E toda deformada. Eu ainda tentei sair dali muito rápido. Mas aquele bicho começou a correr atrás de mim de 4. Ele vinha numa velocidade que não era normal. Pois eu estava a cerca de 80 por hora. E ainda assim aquele bicho me alcançava. Foi só depois que puxei 120. Que ele foi ficando para trás. Naquela hora senti meu coração na boca. Eu fiquei todo me tremendo de medo. Na minha mente eu só pensava comigo mesmo. Aquele é o lobisomem de jacarezinho. Cheguei em casa atordoado e trancando tudo o quanto era de porta. Pois minha casa era perto de um matagal. Eu estava com medo dele sentir meu cheiro. E me seguia até em casa. Mas graças a Deus que aquela. Foi a única vez que vi um lobisomem. Depois do fato macabro. Fiquei com o trauma de andar naquela BR. E só passava por lá quando era de dia. Se fosse passar de noite. Era só acompanhado. E para quem acha que é fácil encarar um lobisomem. Eu digo que não é. Pois vi ódio puro nos olhos daquela criatura. E uma sede de sangue que você não vê em nenhum animal. Não desejo que ninguém veja aquilo que vi. Apesar que a curiosidade seja maior do que a própria razão. O bicho é muito feio. E faz uns barulhos que parecem ter saído do inferno. Eu acho que aquele lobisomem. Estava somente de passagem aqui por minha cidade. Já que depois de alguns meses. Os relatos de avistamento da criatura foram sumindo. E raramente alguém escutava. Ouvia algo nas noites frias. Eu tive muita sorte, Sam. Pois estava com um carro de mudança. Pois se tivesse a pé ou de moto. Era quase que certeza que ele me alcançaria. E me atacaria sem hesitar. E se Deus o livre isso fosse acontecer. Não iria sobrar muito de mim para contar a história para vocês. Eu sempre o ích 하나�. Eu sempre ortei e deixei. E se tivesse a pediffa. Ouvia algo nas noites frias. E se tivesse a pediffa. Ouvia algo nas noites frias. E se tivesse a pediffa. anar a mancarilha. Поэтому, por isso é de hã. Boa noite a todos que acompanham o canal Relatos do Sam, eu me chamo Gabriel, quero compartilhar com todos do canal dois relatos que aconteceu com duas pessoas da minha família, um primo e um tio, onde ambos presenciaram algo muito macabro e que mesmo contando hoje parece impossível de acreditar, mas aconteceu, os dois avistaram um lobisomem, primeiro quero partilhar o relato do meu primo, que é mais curto e aconteceu há poucos anos, em 2010, esse primo que aqui vou chamar de Francisco, estava trabalhando descarregando o caminhão, em uma certa fazenda daqui, esse primo sempre foi muito trabalhador e sério, vale salientar que em 2010 a sua esposa estava para TPP, e talvez tenha sido essa a causa do avistamento daquela criatura, bom, meu primo disse que era maio do referido ano, ele tinha ido até Forquilha descarregar um caminhão, trabalho simples que ele sempre fazia, o problema foi que o caminhão deu pau e parou de funcionar no meio do nada, era um negócio na correia que tinha quebrado ou queimado, não sei dizer ao certo, e para ajeitar iria demorar, claro que ele esperou, pois era a única chance dele voltar para casa, só que meu primo estava preocupado com sua esposa, que tinha ficado sozinha em casa, mas nem imaginava o que iria acontecer com ele ainda naquela noite, pois bem, o Francisco esperou o conserto do caminhão, e quando era por volta da meia noite, eles saíram no rumo de Aracatiaçu, que é o nome do lugar onde moramos, ao chegar em casa ele percebeu que sua esposa não estava, mas a comida estava feita e a casa estava limpa, ele pensou que talvez pela demora, ela acabou indo para a casa da sua mãe, a qual ficava no fim da rua, sendo que diferente de hoje, naquele tempo era tudo mato, tinha iluminação e água encanada, mas ainda era um lugar bem isolado, o meu primo Francisco disse que tomou banho, se secou e foi até a mesa para comer a comida, que a sua esposa tinha deixado, deu uma, duas, três garfadas, mas na quarta algo bateu na sua porta, foi uma batida comum, assim como se fosse uma visita, de pronto achando que era a sua esposa que tinha voltado, ele foi até a frente da casa para ver, abriu a parte de cima da porta e viu que não tinha ninguém ali, o que logo lhe deixou cabreiro, meu primo fechou a porta e foi novamente para a cozinha para comer, ainda pensando no que tinha acabado de acontecer, então de novo deu uma, duas garfadas, e outra vez alguém bateu na sua porta, mas dessa vez meu primo abriu a porta e saiu para fora, e pasmem, não tinha ninguém na rua, foi aí que meu primo não esperou uma terceira vez, homem bruto da roça, ele pegou logo seu rabo de calo, que estava entre os caibros da casa, e ficou na porta só esperando, pouco depois questão de segundos, ele ouviu algo caminhando, ou talvez se rastejando, pois era como um barulho de saco arranhando na areia, assim que aquilo estava na calçada, meu primo abriu a porta com o facão na mão, e viu aquilo na sua frente, era uma coisa que lembrava um bode, mas que ao mesmo tempo parecia um cachorro, e um homem também, o bicho assim quando viu ele, não o atacou, se pôs de quatro, e correu até a mata que tinha em frente a sua casa, já meu primo ficou parado olhando aquela coisa indo ao longe, ainda sem acreditar que tinha acabado de ver um lobisomem, naquela noite meu primo nem dormiu direito, deu febre, dor no corpo, uma sensação esquisita que ele disse que nunca sentiu na vida, e a sua esposa por um milagre, ou talvez sorte, havia saído de casa horas antes para dormir com sua mãe, mas que ainda pensou de ficar em casa, esperando pelo seu esposo, ao contar sobre o caso para os mais antigos, eles disseram que o lobisomem estava atrás daquele que ainda estava no ventre, no caso o filho do meu primo, e na astúcia de abrir e correr para a mata, ele esperava que a moça abrisse a porta, ao invés do seu marido, por isso não tinha atacado antes, essa foi a primeira e única vez que meu primo teve esse encontro com o ser macabro, já no caso do meu tio, esse sim foi perseguido pelo maldito. Talvez fosse década de 80 ou 90, ninguém sabe ao certo porque esse tio já é falecido, Antônio o nome dele, vulgarmente chamado por nós da família, como Titõe. Titõe era um homem trabalhador, e muito bom caçador, não tinha bicho que andasse, voasse ou se rastejasse, que ele não pegava na espingarda ou na baladeira, desde pequeno que teve que ser desenrolado, pois perdeu pai e mãe muito cedo, mas que nunca faltou na missão como pai e um bom homem. Apesar de ser do jeito que era, Titõe até que era um pouco brincalhão e descontraído, brincava e tirava uma com a cara de todos, era até difícil ver ele sério, e se você quisesse vê-lo assim, era só pedir para ele contar do caos do lobisomem que pescou com ele. Titõe contava que o açude de forquilha estava sangrando, e que estava dando peixe no metro. Kará, Kurimatã, Yau, era peixe que fazia lama, assim dizia o povo na época, e claro que meu tio quis tirar uma vantagem sobre o caos. E sozinho apenas com um landuá e uma vara de pesca, ele foi até o açude para pescar. A ideia era chegar lá às quatro da tarde, e só voltar para casa pela manhã do dia seguinte, um costume que nunca entendia dos pescadores, pescar de madrugada. Era esse o horário preferido do Titõe, e assim como ele sempre dizia, só eu e Deus, e seguiu a caminho do açude de forquilha. Na pista encontrou amigos que vinham e também iam até lá, ao chegar no toalvoroso do pessoal. Uns foram para curtir e beber, mas a maioria estava lá para pescar. Titõe se aprumou em cima de um banco e ele ficou. As horas logo foram passando, e o manto da noite logo foi surgindo, e a lua grande e amarelada surgiu no horizonte, e quando ele percebeu, viu que tinha apenas uns gatos pingados pescando. Mas aos poucos, um a um, foram seguindo o rumo de casa, ficando apenas meu tio, e um homem que ele mesmo falava que nunca viu na vida. Sujeito magro e barbudo, parecia um lubisonho como ele mesmo falava. O homem foi se chegando até ele, e começou uma prosa. Conversa vai, conversa vem, os dois já estavam falando de coisas da roça, também da caça. Mas chegou uma hora que o homem olhou bem para a lua, e disse assim para o meu tio. Antônio, tu fica aí que tu indo ali na mata apagar o ferreira. É coisa rápida, não sai daí. E começou a andar na direção de uns matos. Meu tio, que não era menino, já sabia que coisa boa ele não ia fazer, e esperou o primeiro berro que ele desse. Se aquele homem fosse virar um bicho, ele ia para o meio do rio passar a noite nadando. Mas nada aconteceu. Angustiado e sem saber o que iria acontecer, ele tirou a roupa e se melou de lama. Então subiu em cima de uma árvore longe da onde ele estava pescando. Titão e falou que foi coisa diminuto. Quando uma coisa escura foi vindo do outro lado, passou em disparada pela árvore, e começou a chutar e a quebrar as coisas do meu tio, que permanecia em cima da árvore, vendo o bicho chutando e quebrando as coisas. Ele me contou que não sentiu medo ao ver aquela criatura, pois já esperava aquilo acontecer. Mas estava incomodado de ter que brigar com ele no meio do nada. Um dos dois sairia vivo, e pelas circunstâncias, não seria bom enfrentar aquela criatura sem saber do que ele era capaz. E por conta disso, meu tio optou em ficar em cima da árvore calado, apenas vendo aquela coisa correndo. Bom, voltando para o relato. Quando aquele bicho terminou de quebrar as coisas, ele começou a cheirar o ar, e tomava gosto como sentisse o sabor em sua boca, mas de nada ia adiantar, pois ele procurava pelo cheiro de suor do meu tio, mas era a lama que lhe estava fedendo. O bicho rodopiou sem rumo, e correu pelas sete províncias. Ia e voltava feito louco, mas nem chegou perto de encontrar meu tio, desistindo e indo embora assim que começou a clarear. Quando foi de manhã já com sol alto, meu tio pulou da árvore e foi se banhar. Pegou o resto de roupa que lhe sobrava e alguns peixes que estavam pelo chão, e partiu para sua casa. Contou para o seu pai o que tinha visto na noite anterior, e soube que naquela região tinha um homem que supostamente virava lobisomem. O meu tio escapou da tocaia do lobisomem. Porém, nunca mais que o titõe teve coragem de pescar sozinho naquele açude. Eu sei que não posso atestar a veracidade dos fatos, pois não estava presente em nenhum desses ocorridos, mas essas histórias me assustaram e assustam até hoje. Pois Titõe era homem sério e muito humilde da roça, não tinha razões ou motivos para mentir. Muito menos meu primo, que ficou cara a cara com o bicho. Por isso, mesmo não vendo, acredito. Muito obrigado por contar o meu relato no seu canal, Sam. Sou fã das histórias de lobisomem, e aqui estou eu, compartilhando duas coisas que aconteceram com pessoas da minha família. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal, e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.